Música Eu passei e cumpri o meu contrato inteiro na Turquia de 5 anos e meio Pouco antes de acabar essa temporada, na Europa que acabou em maio Eu resolvi voltar, sair da Turquia para um novo ambiente E tive algumas propostas em Portugal, algumas outras coisas na Europa Mas hoje em dia o futebol brasileiro está muito atraente E eu estava sentindo saudade também de atuar no Brasil Porque assistia muito o campeonato brasileiro lá E com a proposta do Cruzeiro eu resolvi voltar Atacante, todo mundo sabe, atacante vive de gol Na Turquia também não era diferente A gente recebia pressão, se tratava de um clube grande A torcida cobrava bastante também E a gente sabe que todo atacante depende do gol para sobreviver E eu espero que eu consiga fazer aquilo que eu fiz na Turquia Feliz, feliz, muito feliz Até porque minha mãe é cruzeiro doente também E muito feliz, se trata de um grande clube Que te dá uma grande estrutura e muito feliz Eu procuro agora nessa minha volta Procuro me adaptar o mais rápido possível com o time Do jeito que o time está jogando E espero que não Sim, tive a oportunidade de estar no grupo Que viajou para a Irlanda naquilo amistoso Acredito, vai depender de tudo que eu fizer aqui No Cruzeiro Vai depender, se eu estiver bem aqui Acredito que aparecerá a oportunidade Não, não cheguei a jogar Libertadores na época No Corinthians Joguei na Sul-Americana Joguei Champions League Joguei Liga Europa Tenho uma certa experiência já Espero jogar, espero jogar sim Espero que a gente consiga a classificação Estar na Libertadores ano que vem E espero jogar sim Jogo dentro da área Mas também consigo sair pelas beiradas também E o esquema do Joel agora com os dois meios Acho que facilita bastante Para o pessoal que joga na frente Com o Roger, com o Montilho ali Dando assistência ao pessoal que joga na frente Se facilita bem Eu não sou ele, também Teve o Márcio Nobre que jogou aqui Que jogou no meu time Só falou coisa boa aqui Falou aqui Da cidade Falou do CT Falou do clube Falou da torcida Só me passaram as referências boas Você pode ver A maioria dos jogadores Que estavam na Europa Estavam voltando para o Brasil Por ser um bom momento Por estar perto de uma Copa do Mundo Todo mundo está Com a expectativa de voltar Jogar bem no seu país E eu não sou diferente Obrigado 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 Obrigado